Música Olá amigos, na região norte do estado, manejo adequado de dejetos qualifica a atividade da suinocultura. Manejo adequado da cultura do feijão garante a qualidade dos grãos. Secretaria da Agricultura anuncia termo de colaboração para garantir serviços da Emater Ascar. E o resgate de uma receita tradicional guardada por uma família há quase um século. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, conveniada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do estado do Rio Grande do Sul. Agora em novo horário na TVE, domingo às 8 horas da manhã. Assista também nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. E através da internet pelo endereço tv.emater.tie.br e no endereço youtube.com.br. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti